Oi, 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 tudo bem com você? No vídeo de hoje teremos a análise completa de Super Mario RPG em sua versão remake. Será que temos uma versão definitiva do jogo ou é só mais um remake meia boca e que não vale a pena? O que eu posso adiantar pra vocês é que Super Mario RPG é um belo exemplo de se fazer um remake à risca do original. Fica comigo até o final que você vai saber tudinho sobre o jogo, analisando cada aspecto, indo desde o gameplay até o enredo. As diferenças em relação ao original serão feitas com base na experiência que eu tive com ele após jogar o remake. Então foi apenas pra fazer a análise da nova versão. Eu nunca havia jogado Super Mario RPG antes, mas fui atrás de me interar pra não fazer feio nessa análise aqui. Vale lembrar que essa análise está sendo feita exclusivamente para o canal e eu já não faço mais parte da Revolution Arena. Então as análises que vocês forem ver aqui no canal, que tem vínculo com a Revolution Arena depois dessa aqui, são análises de vídeos que eu já havia deixado pronto pra trazer aqui pro canal antes de sair do site, ok? Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Lançado em 17 de novembro de 2023, exclusivamente de um jogador de gênero RPGs de turno e aventura, desenvolvido pela Arte Piazza e publicado pela Nintendo. O jogo está disponível exclusivamente pra Nintendo Switch. Eu levei cerca de 12 horas pra finalizar o game. Pode até parecer curto, mas vamos lembrar que é um jogo dos anos 90. Então, se tratando de RPG, pode até ser. Mas pra um jogo dos anos 90, pode ser um tanto considerável. Super Mario RPG é um clássico de RPG que nasceu da parceria entre a Square Enix, que na época era a Squaresoft, e a Nintendo, lá no ano de 1996. Esse é um jogo que é uma anomalia de direitos autorais, pois divide os direitos da propriedade intelectual entre as duas empresas, causando inúmeros problemas pra sequências e novos jogos, inclusive pra gerar uma franquia. O que foi uma grande surpresa pra todos os fãs, sem sombra de dúvidas, foi o anúncio de que o game iria receber um remake. Dessa vez, o remake não é feito nem pela Nintendo e nem pela Square, mas sim por um dos estúdios da Square, a Art Piazza. Nunca ouviu falar dessa empresa? Bom, talvez seja bom dar nome aos bois. Art Piazza foi a responsável por portar Dragon Quest em diversas versões, e até mesmo com participação em Romance em Saga 2 e 3. Será que essa brincadeira deu certo? É isso que vamos analisar aqui por completo. Uma coisa importante antes de avançarmos é que o jogo original possuía um subtítulo, Legend of the Seven Stars, o que foi retirado dessa versão, passando a se chamar apenas Super Mario RPG. Bom, eu acredito que essa é uma boa forma de tornar uma nova versão definitiva, e eu acho que conseguiram. Então dá pra dizer que a Nintendo quer de fato transformar essa versão na versão definitiva de Super Mario RPG. E vamos para o enredo. O jogo começa com uma introdução bem bacana, com uma cinemática muito bem feita, mostrando a Princesa Peach, que no jogo original era chamada de Princesa Toadstool, sentada na frente da casa do Mario. De repente, o Bowser aparece montado em um Koopa Clown e sequestra a princesa levando para seu castelo. Mario escuta a princesa gritar e corre atrás dela pra seguir o Bowser até o seu castelo e tentar salvar a princesa. Porém, ao chegar no castelo, Mario precisa batalhar com o Bowser em uma luta em cima de grandes lustres, onde Mario consegue vencer. No entanto, nem tudo são flores. O castelo é atacado por uma espada gigante chamada de Exor, que acaba destruindo a Star Road e espalhando vários pedaços em diversas partes do mundo, e a pancada acaba mandando todo mundo pra um canto diferente. Mario volta pra casa e explica pro Toad o que aconteceu, e Toad manda Mario voltar ao castelo pra procurar a princesa. Só que ao chegar no castelo novamente, Exor dominou todo o lugar e diz que agora o castelo pertence à gangue dos Smith. Nisso, Mario terá que explorar as diversas partes do mundo procurando os pedaços das estrelas pra que possa vencer Exor e trazer a paz para o reino novamente. O jogo só começa pra valer quando Mario vai pro reino dos cogumelos pra informar o chanceler sobre o que aconteceu com a princesa. E é nesse momento onde conhecemos Malu, que parece uma nuvenzinha bem bacana, mas é outra coisa, e será o nosso primeiro membro da party. Agora teremos que viajar pra diversos lugares em busca de salvar a princesa e todo mundo das mãos da espada gigante. E como o jogo funciona? Super Mario RPG não inventou a roda, mas com certeza fez com que ela ficasse acessível para um público maior. Se pensarmos que o game original lançou em 1996, o público de RPG era a galera que jogava Dragon Quest e Final Fantasy. Antes de pensarmos em jogos mais mainstream, esses RPGs de turno são complexos até para os dias de hoje, o que os deixam ainda mais nichados. Aqui é onde Super Mario RPG entra. Diferente dos jogos daquela época, onde os inimigos eram aleatórios, o grind era absurdo e normalmente os objetivos eram incertos e confusos, o RPG do Mario era a porta de entrada para o gênero, o que facilitava muito para novos jogadores, e muita gente da geração anos 90 começaram o mundo dos RPGs por causa dele. É um RPG de turno bastante competente para o que se propõe. Apesar de ser feito por uma empresa que domina o assunto, ainda é um jogo do Mario, então a dificuldade não é tão elevada, e o remake é basicamente o mesmo jogo, só que com melhorias. Como assim? Muita gente reclama de remakes que não são tão fiéis ao original, e nesse caso aqui, isso não poderá servir de reclamação, já que é praticamente idêntico ao game original. Isso é ruim? Felizmente não, mas vamos por partes. Teremos vários lugares para explorar, e com diversos inimigos espalhados por esses lugares, todos visíveis e nada de encontros aleatórios, como um jogo decente faz. Sim, eu odeio encontros aleatórios, e eu vou continuar falando isso em todos os vídeos que eu falar de RPG. Podemos evitar o confronto ou lutar. Como um bom RPG, evitar lutas pode ser um problema, então aproveite para batalhar e evoluir. No modo combate, teremos quatro opções. Acessar novos itens, atacar, utilizar especial, e uma opção com mais coisas. Nelas teremos defesa e fuga. O combate de Super Mario RPG, é bastante semelhante ao de Paper Mario, ou o contrário também, já que o Mario RPG veio antes. Como assim? Ao atacar, poderemos apertar o botão de ataque novamente no tempo certo do ataque, para dobrar o ataque, ou aumentar o dano consideravelmente. No jogo original, tínhamos que saber exatamente o momento, mas nessa nova versão, aparece um símbolo de exclamação na hora de apertar novamente. Esse símbolo aparece umas duas ou três vezes, antes de você atacar. Quando você tiver dominado o momento certo, esse símbolo para de aparecer, mas aí você já vai estar acostumado a acertar o timing do negócio. Cada personagem da party tem um tempo de ataque diferente, então vai do costume. Isso vale para a defesa também. Se nos defendermos no tempo certo, conseguimos diminuir a força do ataque, ou até mesmo evitá-lo por completo. O timing de ataque e a defesa no Switch, ficou consideravelmente melhor que na versão original, então é bem mais divertido de fazer isso por aqui. Eu vi gente reclamando, achando que a versão original é melhor, mas eu acho que a versão do Switch ficou bem mais tranquilo de fazer. Ainda mais que ele simboliza quando você precisar apertar o botão de novo. Nessa nova versão, quase não houve adições de mecânicas propriamente dita, porém, uma das adições veio bem a calhar. Temos um medidor que enche conforme damos hits, sem receber dano, e isso vai aumentando conforme batalhamos. Ao chegar no máximo, poderemos receber um item especial do Toad, ou realizar um super ataque com os membros da party. É bem bonito de se ver, e as animações são bem caprichadas. O golpe especial varia dependendo dos aliados que tivermos no momento, então não fica algo repetitivo. O mais incrível é que foi uma empresa terceirizada que fez. E mesmo assim, além de estar muito fiel ao original, sofreu com adições relevantes, mesmo que em pequenas quantidades. Isso que surpreende mais, porque já é uma burocracia do caramba o que foi feito no jogo original, e uma terceira dar a repaginada é de fato bem interessante. Vale lembrar que podemos trocar os membros da party a qualquer momento, mas o Mario sempre será um personagem fixo. Eu achei o sistema de troca bem dinâmico, e tá show de bola de fazer isso. Tem muito jogo que se atrapalha ao fazer isso aqui, e o Mario RPG não é um desses. O que eu acho mais legal em Super Mario RPG, é que ao mesmo tempo que ele é um jogo de RPG, ele é um jogo de plataforma, então ele une o útil e o agradável dos dois gêneros, sem falar na presença de minigames e quebra-cabeças, que funcionam muito bem em ambas as versões. Eu jogo RPGs de turno, mas sempre com o pé atrás, e com o Mario RPG, foi uma aventura bastante divertida, e que eu não tive como botar defeito. Se você é fã de RPG, e fica enchendo o saco da galera por gostar desse jogo, eu só te digo uma coisa, para de ser chato, e deixa o povo ser feliz. É uma delícia de jogar esse jogo aqui. E o que mostra que pra um RPG ser bom, ele não precisa ser complexo, basta ele executar bem o que oferece. E o mais importante aqui, é extremamente divertido de se jogar. Uma coisa bacana que o jogo acrescentou, foi o jornal. Ele funciona como se fosse um bestiário em RPGs medievais, onde podemos consultar nossos inimigos. O legal disso, é que podemos ver as habilidades e fraquezas dos inimigos, desde que utilizemos em batalha, a função de identificá-los com o Malo. No jornal, também teremos o Scrapbook, que conta com o que aconteceu na história até o momento. É uma adição simples, mas é bem bacana, já que as vezes se você fica bastante tempo sem jogar, vale a pena dar uma olhadinha ali, para relembrar algumas coisas. Durante a nossa passagem pelas cidades, poderemos encontrar lojas e hotéis. Como qualquer outro RPG, poderemos comprar diversos itens, indo desde itens para regenerar vida e mana, até itens para reviver aliados. Temos uma quantidade específica que podemos carregar, mas no modo normal, poderemos carregar no máximo até 10 itens de cada. Alguns variam para menos, mas normalmente é 10. No modo mais fácil, que foi adicionado nessa versão remake, poderemos carregar até 30 itens, o que deixa o jogo bem mais fácil, já que a maior dificuldade do jogo, é o tempo em que levaremos para enfrentar certos inimigos, mas não que eles sejam necessariamente difíceis. A vida dos inimigos também é reduzida na versão fácil, o que deixa as batalhas mais rápidas, mas jogar na versão normal não vai ser um problema. E se você quiser, pode mudar a dificuldade a qualquer momento no menu do jogo, então divirta-se da sua maneira. Também é possível comprar e equipar roupas. Ah, e agora poderemos armazenar itens em um baú na nossa casa, então mesmo que estejamos cheios, não perderemos os itens. E outra coisa importante, é que além das moedas normais, teremos as Frog Coins. Sempre tente encontrar elas, para poder gastar em lugares específicos, e receber itens que só poderão ser compradas com elas. O jogo também conta com hotéis. Eu já falei deles em Dragon Quest, mas vou mencionar aqui novamente. Eles servem para passarmos a noite, e regenerar vida e mana. Normalmente é nesses locais que encontraremos o save point para salvar o game. O jogo possui salvamento automático, mas é sempre bom garantir na mão. Os save points também funcionam como em Paper Mario, então basta pular neles para podermos escolher o slot que salvaremos. Felizmente poderemos salvar em mais de um slot, o que facilita a vida em RPGs. E um detalhe bastante legal que eu não posso deixar de mencionar, é que no jogo original, quando pulamos na cama, não acontece nada, apenas o personagem pula. Nessa nova versão, ao pular em camas, dá para ver o lençol se mexendo, e o colchão também. Então é muito bem feito. Os detalhes nesse jogo estão absurdamente lindos. Olha, eu sou suspeito a falar dos novos gráficos do jogo, porque eu amo esse estilo visual. Apesar de não ser extremamente igual, me lembrou bastante ao Link's Awakening Remake. Tá, eu sei que não é estilo maquete, e ele é totalmente feito em computação gráfica, e de bastante qualidade. Mas é realmente muito bem feito. As animações, tanto em jogo quanto na cinemática, são absurdamente lindas. O jogo agora conta com cinemáticas que, apesar de curtas, engrandecem a qualidade do jogo original, deixando a experiência ainda melhor. Eu acredito que todo mundo que jogar esse remake, seja quem jogou o original, ou quem nunca jogou, vai achar o visual bem atraente. Pode até reclamar de algumas mecânicas, o que eu já acho difícil, mas reclamar do visual é ridiculamente injusto. Reclamar da visão isométrica, nem dá pra considerar uma reclamação, já que isso é um grande destaque do jogo, e combina perfeitamente pro que o jogo se propõe. A ambientação é no mínimo linda. Tudo é muito bonito e amigável. Desde os cenários mais floridos, até os castelos, tanto dentro quanto fora. Os túneis, passagens de canos em canos, cenários com água, por exemplo, são belíssimos. Confesso que o visual foi uma das coisas que me mantiveram preso ao game por horas a fio, sem me preocupar com os outros afazeres da vida, e pra quem me conhece, sabe que é difícil de acontecer. A capa do jogo, que é a que você viu na thumb, não faz jus à qualidade visual que o jogo tem. É impressionante. O jogo era bem vazio visualmente em seus cenários, e nessa nova versão, muito do cenário foi preenchido com coisas novas, dando maior profundidade ao ambiente. Eu fiquei apaixonado pelo que fizeram. Tá vendo? Isso que é fazer um jogo com amor. Ubisoft e EI, aprendam. Nem tudo é só dinheiro. A gente precisa olhar para os jogos como forma de arte. E pra você ter arte, você precisa ter bastante carinho. Uma coisa que eu descobri acidentalmente, enquanto eu explorava, é que o jogo conta com baús secretos, que ficam espalhados por diversos locais. Ué, mas é tão complicado de encontrá-los? Bom, sim. Já que eles são invisíveis. Eu sei, você sabe que isso não é novidade em jogos do Mario, mas eu realmente não esperava que iria encontrar isso por aqui. Se quiser encontrar todos, e não quer ficar pulando por todos os cantos, tentando descobrir onde eles estão, não se acanhe em procurar em guias e detonados. O importante é se divertir. E agora vamos para problemas e bugs. A minha única reclamação enquanto a performance do jogo, é que ele apresenta bastante serrilhado quando está no modo portátil, e possui alguns travamentos bem de leves em alguns momentos. Já problemas que não são técnicos, eu me senti incomodado em algumas batalhas contra alguns inimigos que poderiam transformar nossos personagens em objetos ou coisas do tipo. Desse modo, a gente não pode atacar. Pelo menos não durante uma quantidade de turnos. Se você tiver mais de dois membros na party, isso não fica tão incômodo. Mas no começo, era. O inimigo repetidas vezes me transformava em algo que não dava para atacar, e eu tinha que esperar um certo número de turnos para poder atacar. Só que toda vez que ele ia atacar novamente, ele usava desse mesmo golpe, o que resetava a quantidade de turnos que eu tinha para atacar, e isso demorava para eu ter a minha vez. Eu sei que eu posso estar sendo chato, mas isso realmente me incomodou. Já em relação aos bugs, o jogo é praticamente perfeito. Nada a reclamar quanto a isso. Eu estou impressionado. E vamos para os extras. Trilha sonora, novo modo de jogo e algumas mudanças. Falar de trilha sonora em Mario RPG e chamá-la de incrível é pouco. Composta pela Yoko Shimomura, o jogo trouxe uma repaginada musical com novos arranjos para as músicas originais, e tudo de forma orquestral. Mas se você preferir as músicas originais, o que eu duvido muito, já que a versão nova é a mesma, só que aprimorada, você poderá trocar no menu para a trilha original, sem problema algum. Eu amo quando os jogos trazem esse tipo de coisa, e só agrega a nova versão. É uma delícia ouvir, e o jogo conta com muitas músicas, são bem marcantes. O jogo conta com um novo modo de jogo, onde podemos enfrentar os chefes com uma dificuldade um pouco maior. A Nintendo vem colocando isso em vários jogos, e eu me lembro disso no Kirby and the Forgotten Land, e foi bem bacana de ver por aqui. Então sim, temos tudo o que poderíamos querer em uma nova versão fiel, e realmente o jogo oferece. Algumas das mudanças que ocorreram no jogo em geral, foi em relação a algumas referências à cultura pop que tinha no jogo original, e ao nome de alguns personagens. Lembra da referência ao Bruce Lee? E então, não tem mais. Lembra do Frog Fuscius? Aquele personagem com um nome que eu acho genial? Então, infelizmente agora é só Frog Sage. Mas isso não tira todo o brilhantismo do jogo original, muito menos do novo. O lado ruim das mudanças, é que apesar do jogo possuir cinemáticas, os personagens não possuem vozes, e isso quebra muito da imersão dentro do game. Eu sei que dentro de alguns RPGs, isso é normal, mas em cinemática, poxa, custava colocar uma dublagem? É tão estranho ver os personagens quieto enquanto passa a cena? Bom, infelizmente não tivemos. E pra concluir, o remake de Super Mario RPG é um primor de fidelidade. Se você é um amante do jogo original, com certeza vai querer ver o seu jogo favorito com uma nova roupagem. Se não mudou muita coisa, não poderia ser considerado um remaster? Até poderia, mas muita coisa foi retrabalhada aos moldes do original, então não é a mesma coisa. Se você não sabe a diferença entre remaster, remake e reboot, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima um vídeo que eu fiz explicando a diferença. Os novos gráficos estão maravilhosos, o que deixou a ambientação mais rica e bem mais viva. É totalmente agradável aos olhos. Realmente, eu fiquei muito impressionado com isso. É um RPG tranquilo de se jogar, e atinge tanto crianças quanto os mais fãs do gênero. Basta não ser um fã fresco. Sua trilha sonora é maravilhosa, mas se preferir o som original, você também será contemplado com isso. Apesar de não haver problemas técnicos significativos, ou bugs aparentes, alguns probleminhas de mecânica poderão incomodar, mesmo que não seja sempre o algo muito significativo. Vale o preço cobrado? Somente se você não jogou o original, ou esteja com muita pressa de jogá-lo. Se eu pagar o preço cheio, irei me arrepender? Não, com certeza não. Mas é bom esperar uma promoçãozinha, ainda mais que dá pra pegá-lo em mídia física com um preço bem mais camarada. Eu recomendo dar uma esperada, e dar uma olhada. E principalmente, existe um negócio chamado cupons de desconto, que normalmente você consegue utilizar na Amazon, na Shopee, ou alguns outros lugares. E eles são muito úteis pra você comprar esse tipo de jogo, principalmente da Nintendo. Então sempre fique ligado a grupos, ou coisas do tipo, que oferecem esses cupons, pra você pegar descontos, e pegar um preço mais camarada em jogos assim. Como pontos positivos, o jogo é extremamente fiel ao original, é a versão definitiva de Super Mario RPG, os gráficos e ambientação são fenomenais, mecânicas simples e divertidas, e a sua trilha sonora. Como pontos negativos, o jogo é curto, personagens não possuem vozes, e sem tradução para o português, o que é inaceitável para os dias atuais. E se eu tiver que dar uma nota pra esse jogo, é um 9.9. E só não é um 10, porque o jogo não tem tradução pra português, e eu acho isso inaceitável, e isso é um motivo mais que suficiente, pra esse jogo não receber um 10. É puramente por preguiça da Nintendo, de traduzir um jogo, que malemata em falas. E os personagens nem tem vozes, eles gastaram com o que? O jogo custa 300 conto, coloca uma dublagem nesse negócio aí, ou uma tradução em português, então de todo modo, nota 9.9. Então é isso, espero que você tenha gostado, se curtiu deixa o seu like, se não curtiu deixa o seu dislike, é importante que você interaja. E aí, já conhecia Super Mario RPG? Não? É a primeira vez que tá ouvindo falar? Deixe aqui nos comentários, pra eu saber qual é a sua opinião a respeito desse jogo, e se você não jogou, se pretende jogar, comenta aí. Não deixe de me seguir nas redes sociais, pra ficar antenado a mais coisas complementares aqui do canal, e também não deixe de se inscrever se não for inscrito. Um grande abraço a você que assistiu até aqui, sim, as pessoas que não assistem o vídeo até o final, ficam sem abraço, porque elas não assistem até o final. Então um grande beijo, e até o próximo vídeo. S estreia de castelo, que não percebe o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí,